Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo, dono aqui do canal 1 Segurança na Serra Gaúcha e hoje a gente vai estar trazendo para vocês, está te ensinando como é que faz para configurar o currículo tanto para vigilante ou para qualquer outra área, ele também vai servir para você usando a inteligência artificial e usando os dois parâmetros para você que é vigilante que no caso você acabou de se formar no curso, sabe como é que faz ali como montar um currículo corretamente de primeiro emprego para a área da segurança então você vai estar te ensinando aqui como você configurar o teu currículo usando a inteligência artificial o nome da ferramenta é o ChatGPT, tá pessoal? você já deve ter visto vários vídeos aí, tanto no YouTube como em outras plataformas ensinando você como é que configura, como é que faz pesquisa, como é que faz trabalho na faculdade você pergunta qualquer coisa essa inteligência artificial e ela vai estar te ensinando ali ou te dando a resposta ou inventando histórias e até criando imagens e vídeos eu vou estar usando aqui, apesar de ter acesso a computadores, eu vou estar usando o celular, tá pessoal? porque é muito vigilante, muitas pessoas não tem acesso a um computador e eu vou estar prezando por isso vamos configurar todos os parâmetros do currículo pelo celular a gente vai sair agora dessa tela para ir para a tela do meu celular, tá? e eu espero que você goste desse vídeo, tá pessoal? inscreva-se no canal, tá? curte, compartilhe, comenta se você gosta desse tipo de conteúdo qualquer dúvida, eu vou deixar todos os aplicativos que vão ser usados aqui no vídeo na descrição do nosso vídeo aqui, tá pessoal? então vamos para o conteúdo agora, abraço então pessoal, já estamos aqui na tela do nosso celular, tá? estou gravando aqui, usando este aplicativo aqui, o Vidman Recorder, se você quiser também vou deixar o link dele na descrição, tá? então vamos começar aqui primeiramente acessando aqui o nosso, o Chrome, tá pessoal? vamos apertar aqui, clicar nele clicando aqui no Chrome, a gente vai, pesquisa, né? seu celular pochete gpt aí você coloca espaço login você vai direto para o PNAE, tá? pronto, já está até marcado aqui então vamos clicar aqui, tá? para fazer um login aqui, ó próximo a isso ou se você não tiver conta nenhuma você vai clicar em inscrever-se aqui, tá? você vai colocar o seu e-mail e entrar com o seu e-mail ali, tá? é bem fácil, coloca só o seu nome, idade de nascimento e e o seu telefone, bem fácil a minha conta do no canal segurança na Serra Gaúcha, tá? então vamos lá você vai cair aqui nessa plataforma é, nessa interface aqui no celular é assim aqui nessa aba onde eu cliquei agora você clica em novo chat, né? pra lá as vezes dá uma bugada então você não desiste as vezes dá uma bugada no celular sem problema a gente coloca aqui, ó enviar uma mensagem então a gente vai estar conversando com a inteligência artificial então vamos lá é, crie um currículo aliás, deixa eu ser mais específico crie um modelo currículo de currículo atualizado 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 então pessoal a gente vai pegar a capa aqui, o modelo então tá pronto o nosso currículo aqui pessoal a gente só vai levar esse modelo aqui e colocar os nossos dados tá tá bom isso aqui tudo pessoal é um modelo que a gente vai estar usando pra criar o nosso currículo então vamos lá ó, copiei né aí a gente sai aqui né então pessoal depois de colar a gente vai procurar o outro aplicativo aqui, ó que no seu celular for samsung vai estar aqui ó, samsung notes que é esse daqui a gente vai clicar aqui ó nesse clicar em novo documento né vocês lembram que a gente colou lá os parâmetros do chat de pt né a capa lá do nosso currículo então a gente vai colar aqui porque daqui a gente vai copiar e colar de novo tá pra não dar erro lá no quando a gente for no word caso você opa escreve aqui sem querer porque caso você copie direto do chat de pt e leve lá para o word ele vai dar uma bugada por conta do do script né os prontos de comando que a plataforma usa pra criar o conteúdo lá que você pergunta que você coloca lá na plataforma então a gente colocando aqui a gente praticamente a gente quebra esse esse parâmetro da plataforma e consegue copiar em um novo tipo de arquivo então vamos lá copiar tudo né copiar agora vai começar a nossa edição do nosso currículo todo celular já vem com o aplicativo word tá pessoal aqui esse aqui ó word se você não tiver também pode baixar na play store sem problema nenhum então vou clicar nele aqui ele vai abrir tá e aqui em cima nessa aba perto da lupinha vai ter o maisinho que você criar um novo documento caso você tenha um modelo de currículo já feito você pode usar em cima desse currículo se você não tiver no meu caso aqui eu tenho vários currículo do meu afilhado meu atualizado né também tem da minha esposa mas aqui eu vou colocar um novo documento que seria o caso de vocês apertei em novo documento aí aqui já tá pronto aqui ó documento em branco tem modelos aqui tem mas a gente vai usar o modelo em branco pra não bugar quanto menos bug melhor só pra nós tá vamos clicar aqui documento em branco ele vai criar você lembra que a gente copiou lá no Samsung Notes né pra descriptografar isso ó agora eu acertei a palavra descriptografar o script do chat GPT pra não dar bug aqui no Word aqui né como se fosse gobiar já apareceu aqui na minha aba ó só aqui você pode vir aqui ó nessa setinha aqui você clica aqui e colar ele vai falar ó sem bug nenhum aí vai ficar perfeito pra você fazer a edição então aqui pessoal vou passar mais a frente né vou colocar como se fossem os dados de uma pessoa normal aqui ó currículo de seu nome então aqui ele vai pedir o nome da pessoa né então vou editar praticamente esses parâmetros aqui ó o endereço né o resumo profissional já vou vim dando a dica já né como é que faz tá bom e e os outros a gente vai tá formatando bem rápido aqui pra o vídeo não ficar muito longo tá pessoal então eu vou formatar todos esses parâmetros aqui ó vou ler bem rápido pra vocês nome os dados pessoais né que é o endereço nome telefone e-mail o resumo profissional já vou dar uma dica também formação acadêmica sua faculdade seu ensino médio e se você fez as suas experiências ou não também vamos dar uma dica em cima disso aqui as habilidades técnicas que são extracurriculares que você não tem certificado mas você sabe fazer idioma se você fala algum idioma ou não você coloca aqui atividades extracurriculares né que são os cursos que você tem e tudo mais referência é o último também é muito importante se você tiver alguma referência claro que quem nunca trabalhou não vai ter uma referência mas não se preocupa também vai dar pra fazer também então vamos aqui pessoal vou editar bem rápido aqui aí eu volto pra vocês verem como é que o currículo ficou então pessoal terminei aqui o currículo aproveitei aliás para atualizar o meu tá então vou usar o meu como modelo por favor prestem bastante atenção nisso aqui coloquei meu nome lá em cima coloquei uma foto aqui isso aqui é bem fácil você clicar em inserir inserir o documento e depois fazer quebra de página aqui embaixo na formatação é bem fácil então assim pessoal vamos lá para as dicas aqui o nome aqui em cima endereço telefone whatsapp sempre importante porque é uma ferramenta de comunicação o meu e-mail habilitação categoria se é casado a idade o número de filhos e eu acrescentei aqui também pessoal que eu achei muito importante é isso aqui que é o objetivo o objetivo ele tem que ser diferente do resumo e das qualificações que também adicionei aqui o objetivo vigilante patrimonial e áreas correlatas o que é correlata é áreas correspondentes da área da atuação da segurança e vigilância portaria monitoramento fiscal de loja né e outras áreas que são discernentes pertinentes à área da segurança então vamos lá primeira dica você pode até copiar isso aqui e colocar no seu currículo resumo de qualificações mas primeiro tem aqui a formação acadêmica no caso eu estou cursando primeiro semestre na gestão de segurança privada que é tecnólogo aí tem um resumo das qualificações depois que é aqui carreira desenvolvida na área da segurança patrimonial com ampla experiência no controle de proteção de instituições públicas e privadas inspeções de espaço identificação de casos suspeitos e irregularidades operando paluzelo ordem e segurança de pessoas e ambientes isso aqui é muito importante pessoal porque se no dia da entrevista perguntar o que um vigilante faz pronto tu já tem que estar com isso aqui salvo na cabeça decorado pra tu falar tem muita principalmente aqui no sul tem uma aqui no sul o entrevistador te pergunta o que é ser um vigilante pra você então você tem que ter pelo menos um resumo na cabeça ali das qualificações de um vigilante e é sempre importante colocar isso no currículo porque já fica na massa do sangue entendeu tu já fica já sabido que tu tem que ter isso na cabeça o resumo das qualificações do vigilante e isso serve pra quem tem currículo com experiência e currículo sem experiência tá pessoal então vamos lá experiências profissionais aqui são as minhas experiências profissionais que eu tô trabalhando atualmente né e aqui é a formação complementar no caso eu não falo nenhum idioma então eu descartei o idioma aqui são as minhas formações curso de formação curso de ética moral curso de portaria recepção introdução e gestão de segurança privada curso básico monitoramento e vigilância segurança e direcionamento de crises curso de vigia escolar curso de agente social educativo curso básico em primeiros socorros e conhecimentos e curso no pacote office internet que é mexer no computador ali e tal né as vezes os postos tem muito computador então pessoal dado essas dicas aqui vou deixar aqui bem legalzinho se você quiser dar pausa e copiar aqui o resumo das qualificações eu vou até copiar isso aqui e deixar salvo já e eu vou copiar lá na descrição do vídeo pra você copiar e colocar no seu currículo também isso aqui é bastante importante vou copiar aqui eu copiei então ele vai ficar salvo no meu celular aqui pra me colocar no vídeo então essa é a primeira dica pessoal isso aqui é muito fácil você pega o modelo do chat GPT e vai moldando seu currículo pelo celular você mesmo muito fácil cara isso aqui não tem bicho de sete cabeças vai ter alguma dificuldade ou outra pesquisa ali como é que faz bem rápido pra sanar aquela dúvida tá e agora vamos lá para a parte do e-mail pessoal que é a última dica que eu vou passar pra vocês aqui bastante importante tá que aí você quando você for enviar um e-mail pra empresa com o seu currículo como é que você deve proceder tá a gente vai fazer agora como é que você tem que fazer o corpo do e-mail então pessoal já abri aqui o meu gmail tá na aba de enviados eu vou mostrar pra vocês aqui como é que você tem que proceder e vou também copiar e colar na descrição do vídeo pra você colocar no corpo do seu e-mail antes de enviar para os recrutadores pessoal para as empresas de segurança você vai fazer desse jeito aqui eu vou escolher aqui um dos currículos que eu enviei deixa eu ver qual foi o ano que eu enviei 2020 vou clicar aqui pra vocês verem como é que tem que ser feito vocês se lembram lá no resumo das qualificações eu também joguei ela aqui olá apresado vou ampliar aqui olá apresado me chamo Danilo e minha carreira profissional foi desenvolvida justamente aquilo lá que tá no resumo das qualificações coloquei no corpo do e-mail também para enviar para as empresas foi desenvolvida na área da segurança patrimonial com ampla experiência no controle e proteção públicas e privadas inspeção de ambientes e tal regularidade aí aqui ó essa parte aqui que você tem que copiar também atualmente busco uma nova oportunidade no mercado a fim de ampliar meus conhecimentos e experiência na área julgo você tem que julgar você mesmo julgo ter o perfil adequado para atuar como prevenção de perda isso aqui eu aprendi com o recrutador de RH meu amigo ele ó faça desse jeito aqui você nunca mais fica desempregado cara desde então nunca tem faltado emprego sempre que eu envio assim se eu enviar 10 currículos 5 empresas liga atrás de falar comigo então vamos lá segue em anexo meu currículo completo para a sua avaliação desde já agradeço a oportunidade me coloca à disposição para outras informações você coloca atenciosamente aí Danilo Mota da Silva que é meu nome o dois números de telefone que você tiver seu e-mail e o currículo como anexo aí embaixo o pessoal faz só o currículo segue meu currículo para a avaliação só isso como é que tu vai se destacar dos outros né isso aqui ó principalmente tu pode reconfigurar para você que é que está começando agora na área da segurança você pode reconfigurar isso aqui né colocar olá apresado me chamo fulano de tal e minha carreira profissional foi desenvolvida em outra área só que aí você coloca é após a após fazer o curso de vigilante né você coloca após fazer o curso de vigilante né estou busco uma oportunidade atualmente a fim de ampliar meus conhecimentos e experiência nessa nova área de atuação aí você coloca julga o teu perfil adequado para atuar como né prevenção de peso nesse caso aqui você coloca vigilante é segue em anexo meu currículo cara copia isso aqui né muda só um parâmetro ou outro ali você que não tem experiência no caso acabou de fazer o curso muda os parâmetros ali um pouquinho mas faz do jeito que está aqui que aí tu vai ver o resultado depois tu fala aqui nos comentários se tu conseguiu emprego ou não então já vou copiar isso aqui também e colocar lá na descrição do vídeo para vocês tá tá bom pessoal então basicamente é isso aqui depois disso aqui tu vai né criar colocar como anexo no e-mail e enviar para as empresas caso se for entregue né pessoalmente o currículo melhor ainda mas se for via e-mail você consegue sair na frente com essa dica aqui tá pessoal então é isso aí é mais ou menos isso aqui que eu queria passar para vocês se você gostou desse conteúdo fortaleça o nosso canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações então até o próximo vídeo pessoal valeu